Meu povo, aqui é o Moreno Locutor, a voz forte das locuções Estou passando aqui pra desejar esse poema especial A todos vocês, a você caminhoneiro E principalmente a você que curte a página Vaquejada é cultura E é simplesmente assim Senhor Carreteiro, meu muito obrigado Por esta carona que o senhor me deu Durante a viagem vamos conversando E assim eu lhe conto o que me aconteceu Eu sou o menino sem pai, sem mãe E meu destino é viver sem ninguém Primeiro houve a briga, depois a separação Papai foi embora em um caminhão Igualzinho a esse que o senhor tem Isso me aconteceu já faz algum tempo Mas trago guardado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu Daí gente, fui jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga Que mamãe tirou junto com meu pai Talvez o senhor mesmo já tenha visto Pois nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que os seus olhos já estão bebeiros Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio Toda vez que chora a tristeza vai Agora eu sigo por outros caminhos Vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai É isso aí minha galera bonito Um forte abraço Fiquem todos com Deus E não se esqueça de seguir as páginas Do Lu Moreno Locutor E compartilhar os vídeos futuros Valeu!